Versão Brasileira Versão Brasileira Versão Brasileira Eu me remexo muito filmes Comecei na dublagem porque eu era de rádio, né? Eu era de rádio e sempre brinquei muito com as vozes e sempre fiz teatro. A dublagem era uma coisa um pouco distante pra mim, assim. Eu ouvi falar, mas ao mesmo tempo eu não sabia o que significava aquela frase versão brasileira Herbert Richards, né? A dublagem, a interpretação para a dublagem se assemelha ao rádio. É completamente diferente do cinema, da televisão e do teatro. Então, por essa razão, a turma do rádio, os primeiros atores dubladores eram do rádio. Era um sonho meu, né? Ser dublador, trabalhar com desenhos animados, poder fazer vários personagens. E meu pai sempre falava, desde criança, quando você puder, tenta fazer alguma coisa relacionada à dublagem. Faz teste, não sei, faz qualquer coisa que você possa ingressar nessa área. Porque você gosta tanto. Eu adoro interpretar, adoro criar, adoro... Mesmo fora de casa, quando não estou gravando, eu tenho Instagram, tenho blog, tenho Facebook. Eu fico criando vídeos com bonecos, desenhando, eu não paro, nunca. E há 58 anos, milito nesta área que me fascina até hoje e que eu procuro aprimorar ainda um pouco mais até hoje. E tendo iniciado esta minha caminhada na área de dublagem por mera curiosidade e, por que não dizer, por necessidade econômica também. Dublagem mesmo, a partir de 1995. Comecei na VTI, comecei aqui na Delarte, onde nós estamos agora. Depois fui para Herbert, estava começando uma novela mexicana lá e aí me contrataram e a partir daí a coisa foi andando. E hoje eu basicamente, o que me sustenta basicamente é a dublagem. Eu faço outras coisas, volto em ver, faço trabalhos em televisão, teatro, cinema. Mas assim, o forte no momento é a dublagem já há alguns anos. Eu via que eu conseguia imitar algumas vozes, de fazer vozes. Então, criar sons usando a voz. Então, pô, eu me divertia fazendo isso. Mas nunca passou, quando eu era pequeno, nunca passou isso na minha cabeça. Ah, vou ser dublador. Irmão Alma, pode me dar um lá? Alma! Cheque a pilha. Me dê um lá, por favor. A dublagem é uma especialidade do trabalho de ator. Não é qualquer ator que dubla. Qualquer ator com voz bonita pode ler, ler, interpretar, se transportando para a tela no Brasil, são poucos. Porque é uma interpretação completamente diferente. Para você passar todas essas informações artísticas desse personagem, você tem que sentir como ele, você tem que ser ator como ele. Não basta ter uma voz bonita, não basta você ter uma leitura dinâmica, não basta você ter uma boa articulação. Você precisa ter acima de tudo a coisa primordial no ator, a emoção. O dublador faz isso com a sua voz. Ele dá vida a toda uma imagem que você está assistindo. Seja de um cara brutalmente violento, assassino, sem nenhum respeito ao seu próximo, você passa a ser esse assassino. você fala como ele, você agride verbalmente como ele. Você tem que saber isso. O ator, a gente sempre fala, o ator é play a character. Eu sempre falo isso em entrevista. Então, to play a character, quer dizer, você play, brinca, você brinca de ser uma outra vida. Você não pode ter medo disso, não. Ter vergonha disso, besteira. Então você ouve uma coisa, o texto é em português, as duas informações estão entrando ao mesmo tempo na sua cabeça, e ao mesmo tempo você tem que estar atento ao sincronismo, labial, você tem que procurar emitir as palavras no mesmo ritmo que a pessoa lá na tela está falando, e a pessoa não falar tudo linearmente, sem pausa, sem nada, não. Ela fala, dá uma pausa, respira, não sei o quê, e tudo você vai rasurando o texto, vai botando sinais, que você saiba, aqui ele deu uma pausa, aqui ele deu uma pausa maior, aqui ele fez... tem que contar ao Jake sobre o meu novo filho, Nicolás, que tem quatro anos, que ele é da Letônia, que ele me ama e me chama de camarada, e que eu amo muito ele. Ok. Tudo tem um som. Se você vai dar um salto, você tem aquele som. Você vai à casa do John amanhã? Não vou. Não. Você quer isso assim, assim? Não. Quero. Você quer saber os fatores que fazem a dublagem ficar ruim, assim, na minha opinião? Adaptação ruim, tradução ruim, o diretor não conheceu o trabalho dele, não conheceu o filme, não ter psicologia para tratar com o material humano, não saber passar para o ator o que ele quer, não explica o personagem para o ator, não fala da história, do timeline, não dá emoção, não explica, entendeu? A falta de empatia, de você se colocar no lugar, o diretor, não se colocar no lugar do ator e sentir que ele está nervoso, que ele precisa de um tempo, que ele não pode ficar trabalhando três horas direto fazendo um personagem. Porque quando a crítica desse gênero, porque a dublagem não está bem realizada. Falta a verdade. E é isso que eu ensino para os meus colegas. Faço um trabalho teatral. Primeiro, eu ensaio o texto e depois eu passo para a dublagem. Tem o xixiado do carioca, que a gente na dublagem procura eliminar um pouco isso, como tem também a prosódia do italiano em São Paulo, quando o cara diz, pelo amor de Deus, não me faz isso! se você falar em italiano, você vai usar essa mesma musicalidade, mas são influências e talvez essa seja uma das razões, um dos motivos de que você não tenha muita dublagem no norte ou nordeste do nosso país, que seria também um cocheiro de uma diligência no faroeste, dizer, ô gente, parei, sei burro! A dublagem no Brasil acho que é uma das melhores no mundo, sim. Assim, mesmo que as pessoas falam, ah, pô, essa dublagem está meio feia, meio desincronizada, mas cara, vocês não veem o trabalho que eles fazem, é incrível, é incrível mesmo. E quantos dubladores, eles, sabe, eles têm paixão por aquilo que eles fazem. Tem gente que fala que a dublagem distorce o trabalho do ator e não sei o que, que estraga, enfim, são pontos de vista. E hoje a gente tem tecnologia que possibilita a pessoa escolher o áudio que ela vai ouvir, se é o som original, se é o som dublado, se quer com legenda ou sem legenda, que na minha opinião é o melhor dos mundos. Deixa a pessoa escolher, ela não é obrigada a assistir dublado, mas também não é obrigada a assistir legendado, a pessoa escolhe o que for melhor pra ela. Existem muitas críticas que são pertinentes, mas eu, numa ocasião, eu comecei a ler determinado tipo de crítica, umas coisas muito agressivas, coisas assim de você se sentir intimidado, não é assim, olha, esse trabalho não ficou legal por isso, não sei o que, esse cara é um imbecil, tem que levar um tiro, e não sei o que, mas são coisas assim, as pessoas perdem assim um pouco a noção. É um conselho que eu sempre dou para os fãs, as pessoas que assistem o filme dublado, não se contentem em apenas ver o filme, se você achar que ele está ruim, reclame, se você achar que ele está bom, elogie, porque isso é fundamental para o cliente saber se ele está andando certo ou não. Desonçou isso, descobri que a roupa da morte cabe em mim, olha assim. O que é isso? Ih, a minha mão? Mas e o rock marciano? Tava demorando, tava demorando, sempre que eu falo de boxe um branquinho, tenta me empurrar, rock marciano, goela baixo. No curso, geralmente é... você dubla mesmo um pedaço, você pega um texto, e eles passam na TV um vídeo, uma série. Outro dia, eu tava dublando Supernatural, e você tem o texto, você faz a mesma coisa que um dublador faria. É só um treinamento mesmo, questão de exercício, sabe? E depois, ele fala o que que tá bem, dicas, pô, fala mais alto, fala mais articulado. A história da minha vida. Ei, você já teve em Baltimore? um ato de crueldade, lembra? Bem, estou exato, acho que vou tirar um cochilo. você devia também. Estou fazendo novos dubladores, porque todos nós temos que ser substituídos, nós não somos eternos. Infelizmente, essa consciência não é de todos os nossos colegas, não é. eles não pensam nisso. Quando você pede pra um diretor pra fazer um teste com um aluno que está pronto pro mercado, eles sempre colocam um ato. Infelizmente. Mas as vozes têm que ser substituídas. Tem que ser. Chega um certo tempo que não pode continuar. É difícil. É difícil. Você pegar uma pessoa nova e colocar um personagem grande, complexo, é difícil essa pessoa fazer que fique legal, que fique completo. É a realidade. Essa é a realidade. Eu, quando comecei, eu também demorei vários anos até entender como era o processo, crescer e começar a pegar alguns papéis maiores. Então, aí fica a minha dica pra quem está começando. Quem for começar a dublagem tem que ter paciência, tem que ter humildade, tem que saber esperar. Não tem que ficar desejando o papel de outra. Não tem que ficar não, eu vou ser melhor do que fulano. Aí eu vou ser, eu quero fazer um dia com aquele personagem como o fulano faz. Não. você tem que achar o seu estilo, você tem que ficar confortável, entendeu? É como se fosse um atleta, você vai treinando, faz seu treinamento, faz direitinho, com humildade, com calma, com interesse. Se você focar nisso, não ficar focando fofoca, vaidade. Se eu fosse dar um conselho pra um iniciante na dublagem, que ele nunca contestasse um diretor. Nunca. Se ele achasse dificuldade para dizer uma frase, por mais estranha que fosse, não modificasse por livre e espontânea vontade, consultasse o diretor. Não estou me sentindo bem aqui, o que que eu posso fazer aqui? Passando a responsabilidade para o diretor. Eu sou muito rigoroso na cobrança de isenção de sotaque, de regionalismo. eu sou muito rigoroso na fidelidade de uma tradução e na correção dessa tradução da nossa dublagem com a nossa gramática. Eu não admito construções capengas, mesmo que elas venham a definir a ideia do texto original com perfeição, mas tem que ser com perfeição gramatical do nosso idioma. O Capitão América está bem ali e o Homem de Ferro. Olha aquele novato, quem é aquele? Que ralho! É a minha deixa, eu tenho que ir. Eu briguei com o Capitão América, roubei o escudo dele, joguei de volta e... Meus filhos, vocês que estão começando... Mas vocês que estão começando, todo mundo que faz parte disso, integrem-se e entreguem-se também. As duas partes juntas para fazer um combo especial, que a dublagem é um trabalho de entrega. Você deixa de ser você para dar vida a outros, né? De repente, você entra em estúdio e você se transforma numa mulher, numa transexual. De repente, você entra no estúdio, como aconteceu comigo, dando um exemplo de a festa da salsicha. Eu virei um preservativo usado. Mas estava lá. Então você tem que dar vida a coisas inimagináveis e imagináveis também. Então, estudem, sejam incansáveis e, principalmente, cuidem da sua voz e sigam o caminho de vocês na luz e não contem pra tia mesmo. Tamo junto. Vai, teia! Ross, minha querida flor do campo, você tá fabulosa hoje. Tu fez chapinha? Conta, rolou uma alisada no cabelo, né? E ainda passou ené, maquiagem, fez lifting, lipoescultura. O que eu vejo agora a dublagem atual, eu acho que a gente tá tendo bastante trabalho, vai continuar a ter progressivamente, por quê? Vou falar o nome das marcas. Netflix, nós temos Netflix agora, TV a cabo, a gente tem muito material pra ser dublado. Existe uma lei, se eu não me engano, vocês podem pesquisar, acho que tem uma lei que obriga que tudo seja dublado pra cinema. então a gente dubla praticamente tudo pra cinema, todas as séries novas a gente grava, porque tem streaming, o famoso streaming, então internet, tá tudo, agora tem a Amazon também, tá crescendo, então a gente tem muito trabalho de dublagem surgindo e não vai parar, porque entretenimento não para. A rede social deu muita propaganda pra gente. Antigamente, antes de Orkut, Facebook, essas coisas, ninguém sabia quem era o dublador, hoje em dia não, hoje em dia todo mundo tem seu perfil ou tem seu perfil profissional, então todo mundo já tem acesso a quem, e fica sabendo quem é que faz a voz de quem, quem fez a voz de quem. Então, o ídolo na dublagem seria o Guilherme Briggs, ele é um cara que eu me identifico muito e, sabe, ele cria vozes, ele nunca, nunca tá sem criatividade pra criar algo novo, nunca tá sem uma carta na manga, assim, com uma voz, sabe, e é isso que eu, que às vezes eu me identificava, porque eu criava cada vez uma voz nova, cada vez uma coisa diferente, e, sabe, me divertia, ele se diverte também fazendo aquilo, ele ama o que ele faz e, cara, eu me vejo fazendo a mesma coisa. Os meus fãs, especificamente, eles me mandam desenho, me mandam escultura, brinquedo, me mandam cartinhas, eu recebo muita correspondência de pessoas que sofrem depressão, então, eu criei uma coisa assim, feedback com meus fãs, eu dou pra eles muito carinho e eles me dão muito carinho de volta, eu dou criatividade pra eles, eu falo pra eles, vocês podem, eu falo pra eles, vocês podem fazer o que vocês quiserem, não precisam vocês ficarem com medo, com vergonha, com, entendeu, dos seus pais, ah, eu tô fazendo uma peça amadora e tenho vergonha, não tenha vergonha, ah, eu tô fazendo uns desenhos, fazendo cadernos com desenhos de super-heróis, mas eu tenho 30 anos, rapaz, não tenha vergonha disso, entendeu, seja criança. Eu assisto os canais de dubladores que fazem vídeos pro YouTube, por exemplo, eu acompanho eles e, sabe, eu tento ser um pouco até discreto, não vou ficar lá, fãzão, ah, fã número um de dublador tal, sabe, mas, cara, eu admiro muito o trabalho deles e, se um dia eu puder encontrar alguém, um dublador, assim, na minha frente e poder elogiar, eu vou falar, cara, se eu trabalhar maravilhoso ou eu gosto muito de você, você foi uma inspiração pra mim. E volta e meia acontecia comigo de eu entrar num, como você falou, num táxi ou numa loja e o, a pessoa que tava me atendendo falava assim, engraçado, parece que eu te conheço, mas eu não tô lembrado de onde, né, aí eu falava, assim, provavelmente você tá lembrando da minha voz, porque eu trabalho com dublagem. É mesmo, fala alguma coisa aí, o que você fez? Era muito assim. E de uns 3 a 5 anos pra cá, as pessoas já identificam direto. Desculpa, você é dublador, não é? As pessoas já vão no ponto certo. às vezes, ao tomar um táxi e dar o meu destino, depois de algum tempo o carro rodar, o motorista nem olha pra trás. Eu conheço a voz da senhora, da onde? E eu tenho uma frase feita. Ô, meu amigo, já devo ter invadido sua casa muitas vezes. Sou dubladora de filmes pra televisão. Ai, eu sabia que conhecia a sua avó. Quando ele me deixa em casa, a senhora me desculpe, me perdoe, mas pode gravar uma mensagem pra minha filhinha que faz aniversário? Pode gravar uma mensagem pra minha mulher que ela não vai acreditar que eu carreguei a senhora? Entendeu? Isso não tem dinheiro que paga. Mas a gratificação maior é quando, e aconteceu já algumas vezes, mas quando, da primeira vez que eu fui convidado a visitar o hospital infantil de crianças com câncer. eu não quero me emocionar, não vou falar sobre isso com alegria também, porque me causou muita alegria. É indescritível o sentimento que você tem quando você vê crianças que já estão com data marcada pra subir. Médicos já definiu que vão subir. O brilho nos olhos dessas crianças parece que você está levando vida pra eles. Quando pedem pra você fazer a voz do Homer Simpson, quando pedem pra você fazer a voz do magro, da dupla gordo e magro. Com certeza o sonho da minha vida é ser dublador. Eu tenho o sonho de ser diretor de dublagem também algum dia. e, cara, é um trabalho. É isso que eu quero mesmo. Assistam o filme dublado. Não virem as costas pro filme dublado. Vamos lembrar que nós moramos num país em que temos um índice de analfabetismo muito grande. Então, hoje com a tecnologia você tem o direito de assistir o filme da forma que você quiser. tecla SAP, legendado, som original e o dublado. Então, não critique o dublado. Apenas mude de canal ou mude a forma de vê-lo se você não gostar da dublagem que você está assistindo. Lembre-se que país civilizado exibe filme dublado. Então, assim, eu acho que isso é uma mensagem pra todo mundo pra parar com esse preconceito bobo com a nossa língua. O filme santo eu posso fazer o filme santo. Eu posso imitar ele um pouquinho. Eu não sei se fica parecido, mas é o que acontece, né? Rocha salsicha! Estão prontos! Promoção! Estão prontos! Promoção! São prontos! Ora, calhe-se! 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 Você me deixa louco! Cara, não acredito! Esse maluco tá falando com senso e eu tô aqui dando entrevista e o Rigby não tá! Uou! Tá, tá legal, já falou, já deu o seu recado. Chega pro lado, porque eu tenho uma mensagem pra passar pros meus ouvintes, principalmente pras minhas ouvintes. Tu és pra mim um chuchu que eu plantei na vida. Agora manda esse treco de volta, senão o bicho pega! Yuri, eu quero convidar você pra você me visitar em Springfield. Qualquer dia, em qualquer tempo. Eu juro que vou esperar você no aeroporto. Vou com o Bart e com o Romy. Tá bom? Beijo no seu coração! meu querido, a realização pra mim é governar uma ilha cheia de bocós. A humanidade está complicada. Tô partindo pra Marte. Hashtag Marte Partiu. Meu nome é Optimus Prime e eu peço a vocês que por favor parem de queimar diesel. Vamos usar energia renovável. a Ilka é uma diretora mal-humorada. É filho, tem aquela coisa do Homer. Drummond. Salsicha? Meu filho, um abraço pra vocês. Oi, você fazendo a entrevista. Um beijo pra vocês, viu? Sabe quem mais gosta de filme dublado? A minha mãe! Vá dormir meu covo É hora de sonhar Pois quando você crescer Rei vai se tornar Escarce foi Mas ira ficou Para lhe ensinar A arte da vingança E o desejo de matar É verdade que você é corista em Las Vegas? Não. Em Las Vegas eu não sou corista. Em Las Vegas eu sou estrela. É Eu sou até a eu sou o